Eu vi uma coisa naquele dia Uma coisa que nunca esquecerei Tinha mais de três metros E garras muito afiadas Uma cicatriz de um focinho E um olho seco Puxei da espada Toma! A perna do pai levou um golpe Ah! É a minha parte preferida De acordo com as nossas leis O primogénito de cada um dos grandes líderes Deve provar o seu valor Numa terra de tradição Mérida, para! Uma senhora deve manter sempre a elegância Vai erguer-se uma heroína Um presente-vos O meu homem é conselho Ele derrotou uma armada inteira de Taldinho Com um só braço, roubou um barco Ah! Este verão Quer a minha liberdade? Um simples desejo A liberdade tem um preço Tu estás disposta a pagá-lo? Pode mudar um reino Cuidado com o que desejas, diria a minha mãe Qual é o pior que pode acontecer? Acabem com as lutas! Um pouco mais de decorre! Vou-te desenvolver! Se tivesse a oportunidade de mudar o teu destino Serias capaz? Bem-vindo Marvel Disney Digital 3D